Isto foi no mês de outubro, regulava meio-dia, o sol parecia brasa, queimava que até fria. Foi um dia muito triste, só cigarras que se ouviram, e o triste cantar dos passos, naquelas matas sombrias. Lá no alto do cerrado, uma campina deserta, uma casinha existia, à frente uma palhada, onde a boiada arremuía. Lá no alto vinha um carro, com seus cocãos que gemiam.